Meu nome é Lúcifer Mas sei que já ouviu falar de mim Mas deixe-me apresentar Sou um do inferno Não fui o primeiro a chegar lá Sou só um coraceiro Sem abrir o teto E o arquiteto não me quieto perto Assim como não quis vocês Mas tudo bem Onde ouço o som assombra Que porta a luz Meu nome é Lúcifer Eu sou príncipe e réu Dono de um terço do céu E senhor das minhas vontades Posso oferecer Não somos tão diferentes Não somos tão diferentes Entre nós Tudo fez parte de um plano Que eu queria poder entender Eu sou prazer em mim Eu sou para-te-me Eu sou para-te-me Eu sou que nem você Eu sou para-te-me Eu sou para-te-me Eu sou para-te-me Que oração eu tenho pra estar ao fim Nenhum coração vai te lembrar de mim Eu faço parte do jogo assim como você Fui deixado para trás Somos apenas invenções ultrapassadas Que o inventor não quer mais Loucos são os outros Que preferem ver ao enxergar Vocês louvam um Deus morto Há anos esperando Ele voltar Vocês são tão inocentes e vicais Poucos de vocês entendem Fui um anjo Acusado de ter confundido outros anjos Mas que há momentos eu teria que os convenceriam A negar o Criador Tudo fez parte de um amor Pois tenho perdição pra andar entre vocês como humanos Eu sou a flama que queima em todo o coração de homem E não amo agudir Toda estrela sou fogo Interpretado aqui como um vilão O que é a da 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 da